Tem muito barulho, pode passar na frente do vídeo, não tem que estresse. Vamos. Vamos que vamos pela manhã para aprender física e matemática. Neste belo dia seis ou cinco? Cinco. 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 Um, dois, dois mil e treze. Primeiro ano. Vamos começar com uma duvidazinha de matemática. Questão dois. Questão dois da prova do primeiro trimestre. Falava o seguinte, dados os conjuntos A. X pertencente aos reais, tal que X seja maior que menos dois. Conjunto B. X pertencente aos reais, tal que X menor que três. Conjunto C. X pertencente aos reais, tal que X seja maior que menos um, menor ou igual a dois. Determine letra A. A união com B. A união com B. Como é que se faz isso? Vamos fazer a reta real representar o conjunto A. Fazer a reta real representar o conjunto B. E depois fazer a união. O que seria a união? Rabiscar o que está rabiscado em cima e embaixo. Não precisa ser ao mesmo tempo. A intersecção é que é ao mesmo tempo. Quem é o conjunto A? X maior que menos dois. Vou colocar maior e trago a linha aberta. Aqui está o menos dois. E rabisca para a direita. O que é X menor que três? O três está direito do menos dois. Então, estaria por aqui assim. Três e X é menor. Então, eu rabisco para a esquerda. Se eu quero unir esses dois conjuntos, vai ficar rabiscado toda a reta. E já que ficou rabiscada toda a reta, eu posso afirmar que A união com B é o próprio conjunto dos reais. Então, é isso aí. Rabisquei essa parte toda porque estava rabiscado no B. E rabisquei essa parte toda porque estava rabiscado no A. Acabou que toda a reta real ficou rabiscada. Então, a união desses dois conjuntos são os números reais. Depois, letra B. Ele quer A intersecção com B. Para aproveitar um pouco o nosso tempo, meus amigos, eu vou fazer a letra B aqui em cima da letra A. Eu vou fazer A intersecção com B. O que seria A intersecção com B? É o que está rabiscado nos dois ao mesmo tempo. Agora, a intersecção, você tem que rabiscar o que estiver rabiscado no A e no B ao mesmo tempo. Essa região não está rabiscada no A, tá vendo? Então, já não vai entrar na solução. Essa região não está rabiscada no B, então já não vai entrar na solução. Então, a única parte que está rabiscada no A e no B ao mesmo tempo é essa parte que vai de menos dois até três. Vocês observem que o menos dois não está rabiscado no A, então ele não entra na solução. E o três não está rabiscado no B, então ele também não entra na solução. Então, a intersecção entre A e B vai de menos dois até três. Vamos responder bonito. A intersecção com B. X pertencente aos reais, está o quê? O X fica no meio, menos dois e o três nas extremidades, setinha apontando para a esquerda. É isso aí, essa seria a solução. Claro que o cara que chegou até aqui e não escreveu esse último detalhe vai perder um décimo por não ter escrito o último detalhe. Isso aqui já mostra que o cara sabe fazer a intersecção. Essa foi a letra B. A letra C, ele pede B menos C. Ele pede B menos C. Vou fazer aqui, quer ver? Vou pegar o B, vou fazer o conjunto B de novo. É menor que três. Pego três bolinha aberta e rabisco para a esquerda. Ele quer fazer B menos C. Esse é o conjunto B. Vou botar o conjunto C aqui embaixo. Quem é o conjunto C? Vai de menos dois até dois aberto. Fechado, dois fechado, menos um aberto. Vai de menos um até dois. Rabisco ali. Esse é o B. O que é, então, fazer B menos C? O que é o conjunto B menos C? Vocês lembram o que significa B menos C? É tu pegar os elementos de B e retirar dele os elementos de... Ou seja, toda essa parte rabiscada aqui, que é o conjunto C, eu vou ter que retirar do conjunto B. Ou seja, o conjunto B que vem lá do menos infinito, eu vou ter que retirar daqui até ali. Ou seja, toda essa parte, inclusive o dois, vai ser extraído do conjunto B. Então, ele vai vir lá do menos infinito até dois, aberto. Já que o dois foi retirado, ele não sobrou, bolinha aberta. Pessoal, por que o menos um não foi retirado? O menos um não foi retirado? Por que o menos um não foi retirado? Porque ele não está no conjunto C. Está aberto ali, está vendo? Ou seja, o menos um não faz parte do conjunto C. Por que eu retiraria ele de B? Já que são os elementos de B subtraídos dos elementos de C. Porém, toda essa região que está no B vai ter que ser retirada. Por isso que essa parte toda vai ser excluída do conjunto B. Porém, de dois até três, o conjunto C não tem elementos para serem retirados. Então, vai sobrar aquela partezinha ali de dois até três. Observem vocês, gente, que se eu pegar essa parte de baixo rabiscada e emendar essa de cima, volta a dar o conjunto B. Concordas que encaixa perfeitamente aqui? Encaixa perfeitamente aqui? Se eu pego essa parte que foi retirada e reconecto, volta a dar o que tínhamos, que era o conjunto C. Confirmando que isso aqui é honesto. São os elementos do conjunto B até o três, do menos infinito até o três fechado. E retirei desse conjunto os elementos do C, que vai de menos um até dois fechado. Ao retirar eles, sobrou esse conjunto. Vamos responder esse conjunto de forma mais bonita. Que conjunto é esse? Quem é o conjunto B menos C? x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a menos um, ou, aliás, em... É ou mesmo. Ou, e aqui vai de dois até três bolinha aberta. Então, claro, escrever essa parte aqui não é... Eu faria isso só se estivesse muito seguro. Para mim, o importante é o aluno conseguir fazer as retas reais e fazer a subtração. Vamos fazer a letra A, a próxima letra, para ver se a gente, a galera, conseguiu compreender o que é a subtração mesmo. Olha só o que é a letra D. A letra D é C menos B. Eu vou pegar o conjunto C, vou pegar o conjunto C, que é de menos um aberto até dois fechado. E vou subtrair os elementos do B. Porém, quem é o conjunto B? É de três aberto até o menos infinito. Vocês conseguem enxergar que todos os elementos de C estão presentes no B? Então, quando eu for fazer os elementos do C menos os elementos do B, eu vou ter que retirar todos esses. Todos esses vão ser retirados porque eles estão presentes no B. Portanto, não sobra nada. Por isso que a linha sem rabisco é a solução. ou solução, o conjunto vazio, ou ainda pode escrever que C menos B é igual ao símbolo do conjunto vazio. Uma bolinha cortada. Certo? Então, não se esqueçam, galera. Fazer uma subtração de dois conjuntos é simples. Tu pega os elementos do primeiro conjunto e retira os elementos do segundo. Então, B menos C é os elementos de B menos os elementos de C. Faz sentido. Ótima pedida. Vamos para a próxima. Só pedir, só pedir. Vamos lá.